O agora é perfeito, aqui me percebo, mudo minha percepção. Vivo o presente sem medo, conecto a mente ao coração. Pensar e sentir andam juntos, guiando o caminho, me dando razão. E a mente e o corpo unidos, como dança e música, som e vibração. Esse som que invade meu peito é amor, respeito e religião. A paz começa de dentro, a consciência está em constante expansão. Me deixa louvar a minha crença, eu tenho fé na utopia. Unindo a raiz ancestral, a essência, a ciência, a fé, a arte, a tecnologia. Somos os filhos desse chão. A ele agradecemos nesse momento, plantando paz, amor, união e respeito. O som me conduz para fora do tempo. A música corre em minha veia. Já não importa que nos jure, cada minuto vale se você sentiu. Se hoje estamos aqui, é porque a música nos uniu. A música correta em sua cara. DJ Richard Osteina. DJ Richard Osteina. Vámonos! Vídeo, Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! deployimentos Movistar Lieutenant All units Vídeo, o third sector This is the last building Movistar Please take your feet and listen carefully This place is about to explode Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 DJ Richard O'Revaira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Proud And happy about Is a greater threat To progress Then hardship Proud And happy about The young filmmakers Actors Singers Writers Producers That are Coming up Behind My generation So Keep working Keep striving Never give up Fall down seven times Get up eight Ease Is a greater threat To progress Than hardship Ease is a greater threat To progress Than hardship Keep moving Keep growing Keep learning See you at work Okay, we'll be making them There's a lot of There's a lot of You can't Get up and stickers A little bit Of course I'll be making them I'll be making them I'll be making them Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto